Informação sobre o Covid-Longo Depois de apanhar Covid, a maioria das pessoas recupera rapidamente. No entanto, semanas depois, um pequeno número de pessoas ainda sente que continuam afetadas pelos sintomas. Estes podem incluir fadiga, falta de ar, sensação de batimentos cardíacos irregulados, distúrbios do sono e confusão mental. Algumas pessoas acham que estes sintomas dificultam as atividades cotidianas e podem até afetar a sua capacidade de trabalhar. O Suffolk e o North East Essex Long Covid Service, SINELCAS, foi criado para ajudar e apoiar a recuperação daqueles com sintomas contínuos após o Covid. Se você ou alguém que conhece não recuperou 12 semanas após a infecção por Covid, marque uma consulta com o seu médico de família e eles o encaminharão para o Long Covid Service, o serviço Long Covid. Uma vez encaminhado, a equipa do Long Covid Service pode oferecer aconselhamento e reabilitação para ajudar na recuperação. Obrigada por nos ouvirem.